Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pelo canal e hoje é de abertura de caixa da Natura, tá? É um pedido pequenininho que eu fiz, mas vou abrir e compartilhar com vocês, ok? Então, vamos lá. Notinha fiscal, tudo direitinho. Isso. Então, vamos lá, gente. Pedido de cliente, um hidratante todo dia, cereja e avelã. Duas águas, banho de lavanda. Dois caiaques, aventura. Um todo dia, desodorante spray corporal, flor de lis. Um unascensis, esse eu tirei pra mim, já já eu abro. Bem amassado. Um hidratante de mãos da Ecos Castanhas, de 40 gramas de cliente. E dois corretivos da linha Aquarela Claro 20. Aí, eu recebi a amostra do Unascensis e do Kayak Aventura. Kit de sacolinha com 5 unidades, foi resgate de ponto. Fiz um pedido pequeno, de 102 pontos apenas. Eu não tô investindo em pronta entrega, porque eu tô com um bom estoque aí, então. Veio um folheto da campanha de indicação. O espaço Natura do ciclo 15. O Minha Natura do ciclo 15. E um espaço Natura do ciclo 14. E o Minha Natura também do 14. E acabou. O pedido foi só isso, pequenininho. Tá? Deixa eu abrir isso aqui, pra conhecer e mostrar pra vocês. Eu gosto, né? Eu gosto de mostrar. Vamos lá. Vocês estão vendo? A luz tá batendo. Muito bonita a embalagem. Muito bonita. É bem terra e fogo mesmo. Aqui tem um verde. Que entra pra um marrom assim, formando tipo um caramelo. Muito bonito. O frasco retrata bem. A terra e o fogo. Borrifador legal. No bronze. E vamos lá. Muito bom. Forte. Marcante. Tá? Dá pra sentir bem a tuberosa. Muito bom. Mais tarde eu vou fazer... Depois que eu testar ela um pouco, vou fazer resenha e postar lá no meu Insta. Muito bom. Então, gente. Era esse o meu pedido. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!